Olá rapaziada, tá assistindo meu canal, tudo bom com vocês, comigo tá bom? Rapaziada, como é a cachorro da besta fera, pra latir feito satanbeira Ele parece que tá adivinhando quando o cabra tá, tá, tá Tá, 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 que não pega Tá, tá, que não pega Parece que tá agra... é... Eu tô muito doido! Rapaziada, deixa o like, comenta, se inscreve, né? Hoje estamos com ela aqui embaixo E aí galera, se teve minha falta? Se não sentiram... A Maria mesmo, tá saindo no canal de todo mundo aí, quem é que vai sentir tua falta? Rapaz, eu tô saindo nem no meu canal e tu vai dizer que eu tô saindo de todo mundo É, você não tá saindo mais no meu, que a rapaziada fica... Cadê a frentinha? Cadê a frentinha? Tô aqui toda hora, né? Ele não me chama... Tô brincando, ele me chama, galera Rapaziada, é porque... Porque nós temos que gravar outras coisas, né? É, agora eu tenho que gravar o canal da Sheila E a minha revestida? Por que que tu tá... Rapaz, tá ficando... A visão dela assim... Só pelo jeitinho assim, ó Ah, dá pra ver um negócio diferente, né? Tu acha na tua mente que... Tipo... Arrumação aqui acaba tudo em quanto tempo, mais ou menos? Na tua mente? Na minha mente? Pá, na minha mente é só o Toguro soltar a pedra pros caras O... O Money Os caras terminem... Ah pá, o Gugu, o Finado Gugu... Não sei se tu conhece o Finado Gugu, ele fazia a casa dentro de um dia... Eu tô brincando, é aquele programa lá... Pegava de meio-dia depois do almoço... Pegava a família... Aham... Quando meio de tarde... Já tava a casa pronta... Arrumada... Essa daqui acho que ela tá faltando mesmo, só aquele negocinho aqui, né? Que negocinho aqui... Aquele que todo mundo sorre quando pega na mão... Yes... Mas tá topado aqui agora, vai tá com essa coisa... Não diga, você é brincando, né? Não, mas tá quase pronto mesmo, a casa toda, ó... Os caras tão trabalhando ali... Aqui também... Aqui, galera... Samsung, que é o nome da porquinha... Colocaram o nome dela Samsung, que ela trava assim do nada, sabe? É falta de um cacete, bem no meio de seco da testa dela... É frio aqui... Caçando... Ela não desceu aqui na tua cara, se tu mexer com aquela porca... Por quê, cara? Tu nunca comi uma porca? Não como não, carne de porco, não... Tu não como não? Nunca comi... Não sabe o que é bom não, por isso que tu tá falando isso... É por isso que tu tá falando isso... Ah, e tu queria matar? Rapaziada, lá onde eu moro... Lá onde eu moro não é... Não é estranho... E não é... Nada do outro mundo a pessoa matar um porco pra comer, certo? Aqui faz dia... Vê o chifrinho aqui... É, o chifrinho dela tá desse tamanho... Tá quase... Tá quase... Eu apareço esses dias... Vai, vai, fala aí... Tô dizendo onde eu moro é... Nós comemos... Pô, nós comemos... Mate com... Olha lá pra onde você... Onde é que tu é? Equador, Rio Grande do Norte... Rio Grande do Norte... Rio Grande do Norte... Lá vocês não comem porco, não? Não, minha família toda come, só eu que não... Ah, só tu ri... Só eu que não como... É melhor do que os outros pra não comer carne de porco? Oxi, eu sou pior do que os outros... Tá bom, é tu gravar... Não, basta o cara gravar nessa desmata... Que eles começam essa ligadeira de mata... Não, parece que não acaba mais nesse serviço aí... E é um negócio... Você viu que a gente desceu... Antes de gravar aqui, a gente desceu pra pegar umas coisas ali... Depois teve que subir, tava o silêncio aqui... Aí foi só começar a gravar aqui cachorro lá... Tu pensa que a academia cai... Não parece que um... Um... Menino, eu vou até me coisar... Os demônios... Ligou... Rapaziada, eu tô passando no meio desse vídeo aqui rapidinho, rapaziada... Só pra avisar pra vocês que a 1xbet, rapaziada... É uma das patrocinadoras desse meu vídeo, rapaziada... E é uma empresa global, rapaziada... Mas cooperação... Entre Barcelona, rapaziada... Liviu Poo e outros times de futebol... Ela tá fechadão com a 1xbet, rapaziada... Daqui... As apostas, rapaziada... Não só em esporte... Mas como Liga dos Campeões e outros campeonatos aí... De todo jeito você pode apostar... Ligadão com a 1xbet, rapaziada... Na mesma linha, entendeu... E eu vou tá deixando o link do cupom, rapaziada... Pra vocês que querem ir lá fazer aquela aposta, rapaziada... É só o link que tá aqui, ó... Vai ser meu link, rapaziada... Sem segredo, entendeu... Tá na descrição... E o cupom, rapaziada, tá no outro... É só ir lá... Carrega... Ei, mas... Caso você não saiba... Entendeu... Vocês estão no meu quarto... Que aqui vai ser... Não, eu vim aqui pra cá, pra dentro... Mas a já desligou... Tu já viu que a desligou? Já... Catei três dias que esse cabra tá quebrando essa laje, menina... Essa laje não tá boa de quebrar... Se tivesse boa de quebrar... Ela já tinha quebrado... Agora, três dias quebrando... Essa laje tá boa... Pra que quebrando a laje, né... É, mas quer dizer que aqui é teu quarto... Lógico... Esse aqui é teu quarto... Galera, pra quem não sabe... Isso aqui vai ser... Isso aqui é nosso quarto... Que nosso... Oxe, eu vou... Um quarto sózinho pra tu, né... Lógico que sim... Você fica ali, ó... Do seu canto ali... Você não gosta de ser isolado? Não, não gosta de ser... Quem falou que te disse que eu gosto de ser isolado? Você não gosta de ficar no seu cantinho? Não, eu gosto de... Só você joga no seu Free Fire? Para aí de jogar Free Fire... Agora eu tô jogando com o jogo de caminhão... Jogo de caminhão... É... Como assim? Tu sai do jogo de pular de avião para... É, para ir pular de caminhão... Eu sou muito louco, rapaziada... É muito aleatório... Por quê? Porque você faz um negócio... É, mano... Era assim, rapaziada... Eu tava jogando muito Free Fire... Free Fire... Free Fire... Só porque eu via que Free Fire... Não tava dando futuro... Aí eu passei pro jogo de caminhão... Não tava dando também... Mas foda-se... Falando em caminhão... Uma vez capotou um caminhão, né... Tava dentro do caminhão... Tava dentro do caminhão... Aí fui... Deitar na cama... Não, Freguinho... Tu tem uma cara muito... Deixe-te uma fera na cara linda... É porque não tem a cama... Aí eu vou fazer o que na cama? Deitar... Deitar... Aí eu deitei... Tava chorando na estrada meio liga... Tava... E ele continuou dirigindo... Aí... Aconteceu uma manobra de distração... E o caminhão capotou... Mas você machucou, não? Machuquei até hoje... Esse joelho aqui é lascado... Ele estrala... Esse cotovelo também... Essa frentista... Ela é a... Mais doida do mundo todo... É ela? Só ganhando um desafio aí, né... Ganhei... O que que tava ganhando aqui... De desafio... Não, tô dizendo tudo, né... Só desafio... Desafio... No primeiro... O primeiro desafio que teve... Foi aquele que ficou o top 3... Eu tô ido, ele sim... Ganhei um celular... E teve outro desafio... Que foi o segundo desafio também... Que eu participei... Que era ganhando mil reais... Ganhei também... E no terceiro desafio... Tô gud disse que não ia me colocar... Aí não colocou... Colocou só o zoom... Mas o terceiro desafio era pra quê? Era pra... Ganhar... Parece que era quinhentos reais... Mas olha o desafio... Ficar sentado no sofá... Quem é que não ganha? Quinhentos reais ficando sentado no sofá... Mas muitas pessoas, mano... Sei lá... Tipo... Cansa de estar ali... Mas pior que é, Dani... Né? Fica só de um jeito ali... E pior que não podia falar... Não podia mijar e nem dormir... Então... É, pior que é... Quando fosse passando as horas... Ó... Mas só porque... É quinhentos reais... Até onde eu sei... Quinhentos reais é... É muita coisa... Pra mim que mora... Não, pra mim também... Que eu cheguei a trabalhar... De... Trinta reais a diária, mano... A pessoa... Quinhentos reais... Você ganhar tipo... Sei lá... Na noitada... Vamos botar muito... Vamos botar vinte e quatro horas... É... Vinte e quinhentos reais... Era metade do meu salário... Quinze dias trabalhando... Entendeu? Era quinze dias... Que eu ia ter que passar sentada no sofá... Fazendo desafio de não mijar... Não beber água... Não comer... Pra poder ganhar os quinze reais... Ou os quinhentos reais... Seu salário era quanto? Era... Por que que a gente tá entrando em aço? Não é... Porque agora nós tamo... Era mil... Trezentos e oitenta... Mil... Trezentos e oitenta... E quinhentos... Já dava com a... Deixa eu ver... Exatamente isso... Como é que eu vou explicar isso? Por que que eu vou explicar isso? Como é que se diz? É... Tipo... Dava o dobro não, né? Dava o... O triplo não, né? Dava só do e ver o dobro, né? Era mil e treze, né? Mil e trezentos e oitenta... Então, com quinhentos mais quinhentos é mil... Aham... Aí tem trezentos, então... O triplo é só... Né? Explica aí... Eu não entendi... Foi porra nenhuma que tu falou... Não, se... Ai, paga... Tá desgraçado, meu Deus... Tu tá certo, mano? Tu é doido, né? Se é o triplo, é o dobro... Porra, eu acho que é só o dobro... É só o dobro e metade do triplo, porra... Dois e meio... Vai pra pra praia... Eu acho que não... Eu vou gravar um vídeo... Falei do biquíni, pá... Paga, agora um... É aqueles biscoitinhos... Uma pessoa... Com biscoitinho... É... Ai, já sim, é que o povo diz... Que poxa, aí... Ponto o desenho do biscoitinho... Que é pra dizer que tá biscoitando, entendeu? Entendi... Mas é aquela dança, ó... Mas tu não sente frio, não? Não bota no biquíni assim pra ficar... Não, não... Tô frio, não... Tô com casaco... Não, tá... Tá frio, não? Ela tá só com casaco... Deixa eu ver... Pode mostrar... Corte o teu biquíni assim pra nós... Não, quando eu digo mostrar... A gente até vê assim pra mim... Você quer ver? Quer ver o biquíni? A cor, só a cor... A cor? Eu não vou filmar muito, então... Vou filmar... Deixa eu subir, então, de volta aqui... Tem que mostrar só a cor, né? Aqui, ó... Não, calma aí... A cor? Desgramada... Eu quero ver... A cor é toda do seu corpo... Você é a cor dele... A cor toda do biquíni... Isso... Ah, entendi, beleza... Vou filmar só daqui pra cima... E depois... Que? Depois é que eu... Depois é que eu boto, né? Mas até daqui pra cima... Não... Esse vídeo desmonetiza... Lógico que não... Eu tô botando só da tua cabeça... É, porque se botar pra baixo, ele... Tá mostrando só da tua testa... Eita, biquíni bonito da porra... Gostasse... É da hora, mano... Só porque... Branco... Suja demais... Suja não... Suja não que você vai estar... Dentro da aguenta dele... Não, eu não tô filmando aí embaixo, não... Pode girar... Não, eu tô ajeitando aqui, ó... Eu tava... Ajeitando... Opa! A Maria... Foi ligeiro demais... É, aqui não dá pra... Dá pra cruzar, não, rapaziada... Pra filmar muito, porque... Vocês sabem que... Não... Você tem um canalzinho azelar, né? É um canalzinho azelar... Vocês são minha família, mano... Por isso que eu não... Mas às vezes dá vontade... Tem que gravar... Né? Vale... Só um biquinizinho, né? É só um biquinizinho... Só que ele é meio pesado... Quanto é que custa um biquinizinho? Esse aqui... Sabe quanto foi? Vinte e cinco reais... Mas... Em torno do biquinizinho, assim... Os biquinizinhos... Geralmente os valores... É tipo... Cinquenta e cinco, setenta... Ai... Pra cada desgrado... Dá cinquenta e cinco biquinizinho... Mas... Meu filho... Mas aí você passa o dia todo e no sol... Biquinizinho bem fininho, assim... Quando você tira, fica a marquinha perfeita... Aí você não precisa... Aí você não precisa nem fazer marquinha... Aí não precisa... É... Por isso que todas as mulheres usam biquinizinho... E é fininho, né? É... Que é pra ficar a marquinha... Ah... Com a mata da calcinha... Entendeu? Aí depois ela bota um short bem curtinho... Aí fica a marca aqui... Como se ela tivesse de calcinha... Mas não tá de calcinha... Ah... Entendi... Olha... Agora eu entendi... Vambora se vestir já... Vambora, né? Que tem gente trabalhando... É... Se não... Mesmo que veja você com a câmera... Vai pensar o quê? Pia... Pia... O que é pia? Olha... Olha... Vocês falam muito pia, né? Pia... É... Bora sair esse vídeo aqui pra rapaziada e tal... Bora... Rapaziada... Você que gostou desse vídeo... Se inscreve no canal... Aumenta bastante... Uhum... E aí daí... Próximo... Vocês pedirem muito... Eu vou trazer a frente... Tem que trazer... Eu vou tirar o biquíni dela... Tu tira... Não, quer dizer... Eu não vou tirar teu biquíni não... Eu vou tirar a roupa pra mostrar teu biquíni... Ah... Entendi... Que dessa vez você não tirou... Eu tirei sozinho, né? É... Eu tirei... É porque eu tava gravando... Ah... É só apaiar o celular... Rapaziada... Até a próxima... Não, não... Prazer, né? Tchau...